Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Tivemos ontem uma nova gameplay que mostrou vários trechos de gameplay do combate do God of War e com isso nós temos muitas coisas que a gente pode observar nessa gameplay, não só do combate e sim do cenário, de locais ali que estão de inimigos e etc. E vamos fazer isso hoje aqui, vamos analisar com calma os detalhes aí dessa nova gameplay que foi mostrada no trailer de God of War Ragnarok. Estou bem animado, então vem comigo para o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos nessa. Fala meus queridos, estamos aqui com mais um vídeo para a gente falar do Hype Games onde estamos participando do programa Hypados, que é um site com diversos descontos e coisas interessantes para você. Essa semana está tendo a promoção de Halloween lá, onde você pode comprar diversos jogos na Steam com ótimos descontos, inclusive jogos como o Blasphemous que é muito bom e o Vampyr. E agora também a gente vai ter o lançamento do Modern Warfare 2, onde você pode comprar o seu Gift Card Playstation com desconto. E assim você paga mais barato no seu codezinho digital. Isso tudo vai para o seu inventário, onde você pode ativar tranquilamente no seu console. E se você precisar de alguma ajuda, existe ali o botão de suporte lá embaixo que tiram todas as suas dúvidas. Então eu vou deixar o link do Hype Games aí na descrição para você. E é isso, vambora. A primeira coisa que eles mostraram, mostraram bastante, foram as novas finalizações que nós vamos ter nos inimigos. Algumas finalizações que eu vi ali, por exemplo, em Draugars com Machado, são finalizações que tinha no jogo anterior. Mas existe um punhado de novas ali finalizações. Seja finalizações usando Machado ou usando a lâmina do Caos. E essas finalizações, óbvio, que elas mudam de acordo ali com a arminha que você está usando. Então você meio que pode escolher qual arma você quer finalizar o inimigo para ficar mais bonito o negócio. No meio dessas finalizações, a gente viu mais sobre os inimigos que devem mais fazer presença. Ou que são aqueles inimigos mais base do mapa ali de Midgard, que é onde está nevando. Que são aqueles invasores. Eu acho que eles são os Raiders que estão lá no MMDB, né? A gente tem o nome dos elencos e eles estão classificados como Raiders, né? Que são invasores. E eu acredito que eles, que são os inimigos mais básicos que a gente encontra em Midgard. Trocando um pouco os inimigos que a gente tinha, que era a grande maioria, né? Os inimigos básicos eram os Draugars. Agora a gente tem esses Raiders aí, esses invasores. E eu falei no outro vídeo que eles parecem muito aqueles Raiders lá que a gente tinha na HQ. Mas eu não sei se eles têm alguma ligação ou algum vínculo com aquele totem do Deus Urso lá deles que eles acreditavam. Mas muitos desses inimigos, conforme a gente vê na estrela de combate, sempre que está em Midgard, que é a área que está nevando, eu acredito que só Midgard é nesse estilo. E a gente vai entender o porquê. Então esses inimigos são os que fazem mais presença nesta área. A gente consegue ver, inclusive lutas que aí a gente tem a confirmação de que é Midgard. Porque é a luta naquela ponte ali onde a gente assopra pra chamar a Yomugandr, né? Então é aquela ponte de tiro que está totalmente congelada por debaixo das neves. Tivemos um pouquinho mais de formação de luta com aquele inimigo que é um centauro. E ele possui um ponto fraco que você precisa acertar no chifre dele. Onde você pode ali, né? Tipo, desbalancear ele e poder lidar com esse inimigo. Bem interessante. Tivemos um pouco mais de visão da luta contra o Drakki, né? Que é aquela criatura jacareca que apareceu no trailer e o nome dele foi revelado aí nas primeiras horas que a Midgard jogou. E esse Drakki aí, parece que eles possuem poderes de raio. Porque eles ficam todos com raios em volta do corpo. E isso daí, né? Causa dano elemental ou algo do tipo no Kratos. Nós tivemos uma boa visão do Reino dos Elfos, tá? Que, inclusive, nós vamos passear. A gente consegue ver o Tyr de fundo em diversos momentos no Reino dos Elfos. E a gente consegue ver que o Tyr está ali com a gente. Onde, possivelmente, ele vai ser libertado. Eu acredito que vai ser no Reino dos Elfos. A gente consegue ver o Templo dos Elfos, que eu não sei se é o mesmo. Mas que a gente consegue perceber que existem puzzles novos aqui. O primeiro puzzle está relacionado a quebrar ali umas peças de pêndulos roxos, que eu não sei pra que eles servem ainda. E também parece que existem puzzles, ou alguma forma, talvez usando as flechas do Atreus, pra desbloquear a luz de Alphenheim. A gente tinha a luz de Alphenheim no primeiro jogo, que a gente tinha que usar ela pra liberar um caminho. E parece que aqui a gente tem que, de alguma forma, lidar com essa luz, pra poder tirar ela. Porque ela funciona como uma espécie de barreira na porta. Ou talvez a gente acenda essas barreiras na porta por algum motivo, eu não sei. Mas a gente tem agora, né, o cristal de luz ali em cima da porta. E existe uma barreira de luz de Alphenheim ali. Fora do templo, né, de Alphenheim, a gente consegue ver como está diferente o mapa. O mapa era todo bonitão, cheio de floresta, azul. E a gente vê, todo momento que a gente está lutando com os elfos, quando a gente está fora do templo, o cenário, a princípio, característico de Alphenheim agora. Que é algo seco, parece um local seco, devastado ali. E leva a gente a entender que, talvez, a gente esteja numa outra área de Alphenheim. Ou pode ser pelo fato de, como eu mencionei no outro vídeo, o Ragnarok, né, o Phoebe Winter, ele age diferente em cada reino. E Svald of Rheim, por exemplo, a pressão do solo muda. Midgard fica nevando. E aqui, pode ser que o tempo ficou árido e foi invadido ali. E ficou tudo seco e deu uma mudança no cenário de Alphenheim. Mas a gente percebe essa diferença. A gente consegue ver agora os elfos de luz também. E a diferença deles no combate, os aliás, das espadas, em relação aos elfos negros que usam mais lances. Mas, ao mesmo tempo, também temos lutas contra os elfos negros. Então, nós vamos enfrentar os dois. Nesta parte aí do jogo, eu achava que a gente ia se aliar, talvez, em algum momento, com os elfos negros. Mas, talvez, não aconteça isso. Ou, talvez, esse é algum momento que isso ainda não aconteceu. Porque a gente consegue ver que a gente está lutando com os dois grupos. E os dois grupos parecem que estão lutando entre si. Porque, no fundo, você vê umas lutas ali muito loucas. Um detalhe que pode passar bem ali desapercebido é que, se a gente observar em um trecho de luta, o Tyr está com a gente. Então, ele vai andar com a gente durante as lutas. Mas, você vê que ele não encosta nos inimigos. Eu sei que está meio difícil de enxergar. Mas, você consegue ver que ele passa ali e vai para o fundo e fica parado ali, como se estivesse esperando acabar a luta. O que dá a entender que o Tyr só vai acompanhar a gente e não vai ali descer para o supapo. Faz sentido, eu acho. Porque, já basta o Kratos e o Atreus. Acho que mais um deus ali. O combate ficaria xoxo. Mas, vamos ver se, sei lá, num boss gigante, será que o Tyr ajuda a gente? Seria muito da hora ver os dois deusos da guerra lutando juntos contra um inimigo em comum. Ia ser muito massa. Uma coisa falada nesse teaser é que o Atreus agora ele se move de forma mais independente. Então, ele mesmo vai lá, escala, toma ações. Inclusive, ele está mais agressivo também nos combates. A gente consegue ver ele descendo a sola do inimigo com o arco ali e usando as suas habilidades novas. Então, o Atreus, a gente nota, né, nesses momentos a grande evolução do personagem em relação ao que ele era e como ele evoluiu como um guerreiro mesmo. A gente pode quebrar ali a defesa dos inimigos usando o escudão também. A gente consegue ver aquele elfo defendendo ali com as suas lâminas. E a gente usa o escudo para poder quebrar a postura desse elfo. Nós temos um inimigo novo aqui que usa uma espécie de armadura cobrindo uma foice muito parecido com aquele outro inimigo que apareceu também usando uma espada. E agora, esse local que a gente está vendo a gente começa a especular um pouquinho, né? Eu fiquei na dúvida que esse lugar pode ser ou Asgard ou Vanaheim. Como a gente viu na tela da Freya ali que Vanaheim parece um local todo ali cheio de plantas, essas coisas. Esse local me lembra muito Vanaheim. Por quê? Eu achava que esse local poderia ser Alfheim. Mas a gente viu a situação de Alfheim como é que está e os inimigos dessa área são totalmente diferentes dos inimigos de Alfheim. Aqui a gente tem aqueles inimigos que são guerreiros que talvez sejam guerreiros de Odin então pode ser que a gente esteja em Asgard talvez, será que vamos visitar Asgard? Ou pode ser a própria Vanaheim ali por causa da vegetação. Mas, né, a gente excluiu a possibilidade agora de ser Alfheim porque Alfheim tinha uma vegetação bonita também. Mas pelo que a gente viu agora não tem mais vegetação. O Kratos está mais rápido simplesmente por causa das lâminas do caos. Além de vários combos maneiros e novos com a lâmina do caos a gente vai usar ela para poder se balançar em coisas para poder se pendurar em plataformas e se puxar se movimentando muito mais rápido ao invés de ficar dando aquela escaladinha que o Kratos dá no primeiro jogo. Também podemos usar, né, o golpe de caindo de cima de uma plataforma e batendo no chão. Isso aí foi uma coisa que a gente já viu mas a gente viu que dá para fazer isso usando ali os punhos. Se você está sem o machado Leviathan, por exemplo você consegue pular e cair dando um socão no chão com um punho. Bem da hora. E aqui nós temos a declaração ali das pessoas que trabalharam no projeto sobre a variedade de inimigos que vamos ter no jogo e como cada área apresenta novos inimigos coisas novas desde inimigos pequenos a inimigos épicos como eles mostraram e eu espero que isso seja verdade porque eu não aguento mais os trolls no primeiro jogo eu quero ver uma boa variedade de inimigos e chefões e chefões secundários também diferentes dos chefões que a gente tinha que a grande maioria eram trolls. Então, né, eu acredito que isso aqui era a principal reclamação do jogo então eu acho que eles deram uma atenção especial inclusive eles mencionaram essa variedade e acredito que por causa disso. Enfim, meus queridos esses aqui são os detalhes que podemos perceber nessa maravilha de God of War Ragnarok espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu fico por aqui um grande beijo, grande abraço e um beijo no popô e tchau!